Por que se enfurecem os gentios? Por que as nações, os reinos, tem tanta fúria de Deus? Tem tanta ira contra Deus? Os povos imaginam coisas vãs? Por que que esse mundo, todo mundo parece opositor a Deus? Por que que eles tem tanto ódio com relação a Deus? Versículo 2 Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido Irmãos, esse é o reino do mundo, o governo humano, esse é o princípio Preste atenção no versículo 3 Eu nunca chamei a atenção de vocês para o versículo 3, agora hoje eu vou chamar a atenção Dá uma olhada no versículo 3 O que que eles querem? O que as nações querem? O que os reinos do mundo querem? O que o governo humano quer? Rompamos os seus laços Eles querem cortar todo o laço que tem entre a criatura e o criador Vocês estão vendo a seriedade disso? Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas Nós como criaturas, nós estamos atados de algemas para com o criador Vamos sacudir isso, vamos libertar totalmente desse Deus, nós não temos mais nada a ver com ele Vamos terminar de desconectar de Deus, até mesmo como criador e criatura Vocês estão me entendendo na seriedade disso? Versículo 14 Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum Pois ele diz a Moisés Terei misericórdia? De quem me aprové ter misericórdia E compadecer-me ei de quem me aprové ter compaixão Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre Mas de usar Deus a sua misericórdia Deus tem ou não tem esse direito sobre nós? O criador tem ou não tem esse direito de decidir como ele quer? Tem ou não tem? Versículo 19 Tu, porém, que me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois, quem jamais resistiu a sua vontade? Quer dizer, os povos vão dizer O que Deus está se queixando? Ninguém consegue ir contra a vontade dele Nós queremos nos libertar dele, mas ele não deixa, sabe? É esse sentimento Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizesse assim? Ou não tem o oleiro direito? Direito! O oleiro tem ou não tem o direito sobre a massa? O criador tem ou não tem direito sobre criatura? Tem ou não tem? Só que o governo humano quer libertar-se desse laço Quer soltar essas algemas Eles não querem mais nenhuma ligação com Deus Eu não é Por isso, o governo humano Foi fundado por Nimrod Debaixo desse princípio Ele vai até o final Com esse princípio Às vezes parece que coisas boas aparecem Mas no final das contas Esse governo do homem vai terminar Sob o governo de anticristo e falso profeta Ele vai reunir Exército dos dez reis E depois ele vai convencer Todas as nações no final dos tempos Ele vai fazer com que todos os reis Com seus exércitos Vão lutar contra Deus e contra o povo de Deus Lá na Palestina, na Judéia Essa é a oposição a Deus Essa é a oposição do governo de Deus Do governo dos homens E no final das contas, irmãos Eles vão reunir todos os reis dos governos humanos Para lutar naquela última batalha de Armageddon Porque eles querem se libertar de Deus De uma vez por todas Até do laço de criatura com o Criador Eles não querem mais saber desse laço Irmãos, eu recebi um vídeo aí Um irmão me mandou De que os educadores aqui no Brasil Estão dizendo que vão mudar o calendário Do calendário cristão Que diz assim Tantos anos depois de Cristo Tantos anos antes de Cristo Eles estão dizendo que Por causa das religiões da minoria Que não são cristãos Nós temos que obedecer O homem tem que Como é que fala? Pensar neles Considerar a eles Então nós não podemos mais chamar De calendário cristão E nem calendário De tantos anos depois de Cristo Antes de Cristo Então mudaram para Antes da era comum E depois da era comum Alguma coisa desse tipo Só para não citar mais o nome de Cristo Irmãos, isso está mostrando que Nós estamos caminhando para isso Nós estamos caminhando para cada vez mais A negação de Deus Não só do nome de Deus Quando Noé saiu da arca Primeira coisa que ele fez Construir um altar Não é isso? Ali invocou o nome do Senhor Assim como Abraão invocava o nome do Senhor Mas Nimrod E na torre de Babel O homem não quer mais invocar o nome do Senhor O homem quer exaltar seu próprio nome E declarar sua independência Quer dizer para Deus Deus chega Nós não queremos ter nenhuma ligação com você Nenhum laço com você Você não tem direito sobre nós Nós negamos toda autoridade E todo direito que você tem sobre nós Queridos irmãos Esse homem desconectado do Jardim do Éden Mas Deus não desistiu da sua vontade eterna Dentre tantos povos Deus foi chamar um homem Deus foi procurar Abraão E Abraão Por meio da fé Deus o imputou por justiça Ele se tornou um homem justo Por causa da fé E a fé Vai ser por onde Vai acontecer a reconexão do homem com Deus Não adianta lutar Contra essa rebeldia toda A sua maneira Irmãos A nossa luta é pela fé É a fé que vai reconectar o homem com Deus Portanto irmãos Abraão foi um homem de fé É ou não é? Mas antes que viesse a fé Estávamos Sob a tutela da lei E nela encerrados Para essa fé Que de futuro Haveria De manifestar-se Né? De revelar-se De maneira que a lei nos serviu de aio Para nos conduzir a Cristo Afim de que fôssemos justificados Por fé Por que isso? Porque Deus Chamou o homem Né? Abraão E a partir de Abraão Abraão Né? Cadê Abraão? Abraão está aqui ó Abraão Ele creu em Deus Isso ele foi imputado por justiça E a partir de Abraão Irmãos Deus fez surgir O povo de Israel Aqui na terra Na verdade Deus estava projetando Uma descendência celestial Deus está projetando celestial Porque essa fé Que Abraão teve Só iria se concretizar A sua realidade Só viria Com a vinda De Cristo Com a morte de Cristo Certo? A fé Só faria efeito Aqui Com a sua realidade Mas Abraão Mas Abraão Já estava aqui E Deus Antes que viesse a fé Deus então conseguiu Um povo Aqui na terra Por meio de Abraão Isaac e Jacó O povo de Israel E Deus precisava Guardar esse povo Enquanto não viesse A fé Enquanto não viesse Cristo Para a realidade Da fé Então Deus Guardou o povo de Israel Mandando a lei A lei de Moisés Foi enviada Para o povo de Israel Para servir de um Aio Para tutelar Para ser Para ser tutor Desse povo Para guardar Dentro De certos limites Para que quando Viesse a fé Eles pudessem Receber a fé A realidade da fé É ou não é? Galatas 3 Versículo 6 e 7 É o caso de Abraão Que creu em Deus E isso lhe foi Imputado para a justiça Sabei pois que Os da fé É que são filhos De Abraão Porque Deus Vai reconectar O homem novamente Pela fé Aleluia Ora Tendo a escritura Previsto Que Deus Justificaria Pela fé Os gentios Preanunciou O evangelho A Abraão Em ti Serão abençoados Todos os povos De modo que Os da fé É que são Abençoados Com o crente Abraão Aleluia E para que Versículo 14 Para que a bênção De Abraão Chegasse aos gentios Em Jesus Cristo Afim de que Recebêssemos Pela fé O Espírito Prometido Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Prometido